Deixa eu te falar uma coisa, já imaginou, você viu né, que se com um local com sinalização como é desse acidente, já são registrados acidentes, imagine então em um local que tenha sinalização precária, viu? Essa reclamação da Stephanie Miranda, mais uma telespectadora repórter, a queixa dela é do bairro Planalto em Aracatuba, vamos ver. Essas fotos foram tiradas pela Stephanie no cruzamento da rua Bolívia com a rua Aristide Silva em Aracatuba. Ela reclama que a sinalização de solo já saiu dali faz um tempão, o que acaba confundindo os motoristas. O medo dela é que possa acontecer acidentes no local. A Stephanie contou ainda que na esquina da rua Bolívia existe uma placa de pare, mas que por causa das árvores ela sumiu no meio dos galhos. Detalhe o seguinte, já falei mais de uma vez aqui, né, o formato de pintura que é feito em Aracatuba, que é muito diferente do de Prudente de Rio Preto, por exemplo, eles usam ali rolo à mão, né, não tem um maquinário específico para fazer isso. O que acontece? A qualidade dessa pintura acaba sendo inferior, né? Muitas cidades usam uma espécie de uma massa plástica que fica numa camada sobre o asfalto, que faz com que as faixas durem muito e muito mais tempo. Em Aracatuba não, é aquele velho método rolinho de tinta, né? Uma tinta especial, obviamente, mas que tem uma utilidade, tem um tempo de validade muito menor. A gente foi atrás aí da Prefeitura para tentar entender a questão desse ponto que nós mostramos na participação do nosso telespectador repórter. Por enquanto, não se posicionaram, né? Prefeitura sempre tem um delay, né? Você percebeu que todas as cidades respondem com facilidade, com tranquilidade, mas a Prefeitura de Aracatuba sempre tem uma demora um pouco maior para responder, mas a gente está esperando, viu? Se der tempo, manda ainda hoje que eu falo aqui no ar no nosso SBT Interior. Lembrando que quem está em casa pode participar com o nosso WhatsApp, 1899145-3155. Mande a mensagem, manda vídeo, manda fotos também.